E eu só tenho a agradecer pela sua parceria, pela sua irmandade, pela sua amizade, por tudo que você me proporcionou durante esses anos todos, principalmente os últimos dias que nós tivemos sempre juntas. Quero agradecer que Deus possa te abençoar cada vez mais e que eu possa estar do seu lado sempre, nas horas tristes e ao menos também, como eu estou aqui. Palmas para a nossa querida Lívia.